O que é isso? E aí pessoal, já apareceu de novo? Pois é, eu vou tocar mais algumas, vou ver se eu consigo tocar o máximo possível até dar uma hora. Vou começar com uma aqui que essa marcou para muita gente. Está tudo ok o som aí pessoal? Estou precisando o pessoal dar o toque no chat porque dá um atraso. Beleza Clever, então vamos lá, só na caixa. Obrigado. Beleza Clever, então vamos lá. Beleza Clever 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau. 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 E é isso aí senhoras e senhores, estamos agora chegando ao final, mesmo, mesmo. Vou ter muita atenção aqui ao agradecer a todos, porque foi muito bacana, assim, eu sei que a minha galera é uma galera da Night, mas mesmo assim, 1h12 da manhã e todo mundo aqui, é um prazer pra mim. Foi muito bom ter feito parte da história do confessionário, toquei lá, assim, dos dois anos que funcionou, um ano e meio eu fui o residente, tocamos na última noite, foi excepcional. O Ed sempre foi um patrão exemplar, como os que eu tenho hoje, lá do on-board. Bom, galera, muito obrigado ao Clever, ele deixou que eu estendesse o horário e ainda tocasse mais um pouquinho. Muito obrigado mesmo, Clever. E ao Gimits, porque os dois são parceiros aqui no Junto e Mixado, toda segunda e toda terça, vocês aí que me prestigiaram. Se tiver em casa e tudo, liga aí, Junto e Mixado. Eu toco também no DJs in the House, sábado e domingo, a partir das 14 horas, também tem músico o dia inteiro. Assim, os DJs, nós, eu, Rogério, os meninos, podem ter certeza que, às vezes vocês vão numa boate, ou vão numa festa e falam, que DJ mais sem compromisso, que DJ mais, não tá nem aí pra gente. Vocês podem ter certeza que todos os DJs que tocam aqui, eles tocam com enorme prazer, eles separam, eles pesquisam as músicas, eles têm muito compromisso com todos, porque são pessoas que gostam de transmitir a boa música pra vocês. Então, às vezes, um toque, uma coisa que não agrada, um estilo que você não gosta, mas saiba que ele fez com o maior carinho, aqui o pessoal faz com o coração mesmo. Quero agradecer, vamos lá? Agora o chat tá menor, dá pra, né? Gimits, Alô Kaline, sempre esteve comigo no confessionário, sempre me deu muita força na minha carreira de DJ, ela é uma pessoa muito bacana, que valoriza meu trabalho, valeu mesmo. A primeira dama, a minha esposa, Fabiana, amo de paixão, Maria Paula, que tá lá, do lado dela, ouvindo, a minha mãe tá ouvindo, muita gente tá ouvindo, então vamos lá. A Cris, minha colega de infância, Betão, Felipe Tasso, ó, pro senhor, assim, ó, como é que é? É, DJ Mauro, DJ Will, Augusto, valeu, valeu, Augusto. A Michelle Santos, minha colega de escola também, muitos anos. A Vi, muito louca, fritante, valeu, Vi. Bruno Tardelli, fim de semana a gente tá no on-board, eu vou tocar tang pra você, como sempre. Pedro Dias, um cara que tá começando agora, mas é um cara que tá começando direito, é um DJ que tem compromisso, é um cara que vai longe, eu dou mó moral. Marcílio, a mulher gato aqui, foi o nosso primeiro padre, felizmente, Rodrigo Leão não teve hoje, é um cara bacana, que é o padre e é o produtor da on-board hoje. Luquete, meu grande querido. E por último, o cara que se não fosse ele, não estaria eu aqui fazendo esse som e não estaria esse monte de gente aqui, que é o Edivaldo e o Sérgio, que eram os dois, eram os donos, mas o Edivaldo a gente tem mais contato. Muito obrigado, Edivaldo, por me ceder as fotos do confessionário e a gente vai fazer uma festa do confessionário, vai ser muito legal. É isso aí, pessoal. Amanhã o Clever deve postar os vídeos no YouTube, aí eu vou baixar os vídeos e vou transformar em áudio, pra vocês poderem baixar o set, eu vou fazer uma montagem pra ficar o set inteiro, pra vocês poderem ouvir no carro. Mas muito obrigado a todos, valeu J. Will, valeu todo mundo que ficou aí até agora. E muito obrigado, tá na hora de lanchar, que a fome bateu. Valeu, gente, obrigado, tudo de bom pra vocês, até a próxima. Fui, fica com Deus. Tchau.